Interruptor de óleo com vazamento é o interruptor do carro, tá? Então, vamos lá. O Pablo vai virar a chave só pra ver se ele funciona, que é o padrão. Só virou a chave, ele acendeu, funcionou o carro. Apagou. Vamos lá, pode desligar, Pablo. Ele tá vazando óleo, tá? Lavando tudo lá pra baixo. Então, vou tirar aqui. Ó, o fio eu tirei, tava com uma emenda, eu tirei pra ver que emenda que é essa. Então, joguei o fio aqui, jogar aqui de lado. Vou bambear ele ali na 24. Só bambear. Bambear. Vou pegar agora a soquete. 24, tirar ele lá. Pega o novo aí, Pablo. O 3387 novo. O Pablo já pegou ele ali. Tira da caixinha aí. Aqui, ó. 3387, tá, Zé Flávio? Eu já coloquei ele uma vez, não funcionou. Então, vamos lá. Tirar a prova dos nove. Esse aqui tá vazando. Pôr ele aqui em cima, pra poder não ficar sujando aqui. Anelzinho ali no local. Não vou dar torque aqui, porque senão, se for parar pra dar torque agora, vai dar errado. Mas, vai dar trabalho. Torquinho tá até em cima da mesa ali. Ó. Girar. Tô indo na mão aí, ó. Só um anel, tá? Pra não ficar parecendo que tem dois. Perfeito aí. Só anelzinho. Aí. Soquete. Aqui, ó. Vou dar um toquezinho só. Tá? Só pra ele não vazar. Pra não danificar a peça. Ah, o fio. Não tá encostando. Pablo, só vira a chave. Pra luz acender. Pode sentar lá, vira a chave. Olha, aqui, ó. Luz acendeu? Acendeu? Se vocês quiserem. Agora, aqui, ó. Se eu encostar na massa aqui, a luz apaga. E aí? Apagou. Apagou, né? Então. Funcionando. Agora eu vou colocar o interruptor. Vou ligar o interruptor. Não vou deixar o fio dele encostar a massa, senão a luz apaga, né? Ali, ó. Quando encosta a massa, a luz apaga. Tá tudo sujo, olha. Porque eu tinha um vazamento muito grande. Funciona. Só vira a chave. Só vira a chave, né? Só vira a chave, a luz acendeu? Sim. Beleza, ele não mandou corrente. Funciona. Não apaga. Perfeito? Ah, o interruptor velho tá medindo pressão errada, né? Então, desliga. Posso colocar uma número. Vai me dar mais trabalho, né? Vou soltar aqui. Vou soltar aqui. Perfeito. Joguei pra cá. Vamos lá. Eu dei uma ligeira apertadinha dele. Muito de leve aqui. Tem que ter uma chave grande. Soquete lá. Perfeito aí. Arruela não caiu. Mais uma vez. Jogando aqui. Deixa eu jogar a peça velha no pano sujo. A peça nova aqui. Uma mão só meio complicado. VW original. Isso aqui é só pra teste, tá? Vamos ver ele. Então, então, eu tô VW original. Tá uma prova, né? VW original. Mais uma vez, ó. Só toquinho, tá? Porque... Até porque essa peça aqui não vai ficar no carro. Só toquinho. Eu não levei ele no soquete primeiro. Só toquinho, ó. Fazendo força, né? E aí? Papo. Oi. Tu tá aí? Sim. É... Eita, rapaziada. Vira a chave. O filho não tá encostando. Luz acendeu? Sim. Funciona. Ficou aceso? Não, apagou. Não. Então, então, eu tô VW original funcionando igual o velho. Eu teria que ter uma peça VW original ruim, né? É... Aquele ali é VW original. E uma peça velha ruim, pra essa aqui, tá boa, né? Então, defeito, três é legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.